Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão, são som aqui no canal do Kante, sem limites, tá ligado? Kante e Cris, Cris com K, nome de gringo, produção Chioque, tá ligado? No canal do Kante, eu quero ver como é que tá esse bagulho aqui, A e Tchum, Tchum, A, Pé. Aí Cris, se liga no que eu escrevi aqui, Kante, só uma visão mesmo. Eu acabei, jogando rap, 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 sem saber onde eu estava mal, Eu sabia que, mal sabia eu que, A vida se aproximava. Empiezo a nova disputa, minha voz na pista se ajusta A voz e o ritmo sonando bem forte, a calidade, bem e huepu Trabalho por o que eu quero, penso positivo e prospero Se a vida me cierra uma porta, me abro uma ventana e o logro porque sei que posso Muitas coisas já aprendi, desistir não decidir Tengo uma deuda comigo mesmo, por isso sigo aqui Minha mente sem parar, trabalha o bom e o malo, nem elas embarajam Buscando o que sempre quise, nunca me rendi E cada tropia é uma nova lecção, aprendi Me comprometi, lo que gratificou, viviente padre Dejar com orgulho a minha padre e a minha mãe E a quem nos malos momentos tuvieron lá Cambia a visão, és que és a fuente Que nada será fácil de ser desconsciente Lucha por tu sueño que tudo é possível Tu principal recurso é algo intangible Muitas coisas já aprendi, desistir não decidir Tengo uma deuda comigo mesmo, por isso sigo aqui Eu vendi tudo aqui, lo que eu mais amava Amava, amava, sei que a morte por mim A tempo chamava, chamava-me Joguei no rap, 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 rap Sem saber onde eu estava Mal sabia eu que, mal sabia eu que A vida se aproximava Deus ajuda quem cê deu madruga nas linhas Por isso eu vim com flow, chique não, chiquinha Me passa o cheque, pois essa cena já é minha Que eu não gosto da rima, cena pra minha Eu dificultei pra dificuldade Dinheiro eu juntei sem ter faculdade Direi logo mestre sem demestrato Me sinto CR7 sem ser mostrado Explorei a boa Saí da bolha Olha, a vida é feita de historias Parei de estar vagando Estou navegando em um mar vegano Escrevendo em minhas dúvidas Desprei todas minhas barreiras com classe Estilo a back Deixabando e bolando Cláudio de primeira classe Flowback Jogador caro, claro, meu caro Tudo eu faço, tudo eu quero Sou do time visionário Ando jogando como Tenho as Muchas coisas já aprendi Desistir, não decidi Tengo uma deuda comigo Mismo por isso sigo aqui Tio aqui, guys, tô no beat Rapaziada Papo ré Achei o som da hora Cê ligou? Não gostei um pouco do refrão Tá ligado? Mas eu achei o som da hora Esse Cris, mano Eu não tinha visto O maluco é bom Tá ligado? Máximo respeito, Paraguai Tá ligado? Gastou mesmo, de verdade Gostei muito, tá ligado? Das suas pointlines Gostei do flow Ficou massa, tá ligado? Cante Gastou, tá ligado? Na hora que tava cantando mesmo Achei as pointlines muito da hora Gostei muito do beat Tá ligado? Gostei mais ou menos do refrão Máximo respeito, tá ligado? Gastaram, rapaziada Vejam o som do Cante, tá ligado? Rapaziada, atenção Da Tank Family, sexta-feira O canal vai ficar no primeiro link da descrição Se inscreve no canal O canal novo foi criado ontem Tamo junto, rapaziada Não perca as novidades De ANMC Tamo junto Tei!